E a nossa cozinha tá por conta dela, Luana Rocha, que trouxe uma receita sensacional aqui pra gente. Deixa eu dar bom dia logo aqui pra ela. Bom dia, Luana! Bom dia, prazer estar aqui novamente. Não é? Seja bem-vinda novamente, Luana. Já veio até o nosso programa, já trouxe receitinha gostosa, aí com peixinho delicioso, né? Eu já te falei que quem gosta de peixe lá em casa é o Rafael José, né? Eu vi, você falou bastante. Gente, depois eu vou compartilhar um vídeo com vocês, ele tomando um caldinho, caldinho. Olha, a coisa mais linda do universo, tomando um caldinho do peixe com feijão. Eita, minha boa de boca, viu, Luana? É tão bom quando a gente tem nossos filhos, que eles são acumilão. Mas, Luana, creme de camarão é fácil, né? Facilha, essa receita que eu trouxe hoje, Stephanie, é o seguinte, ele é um creme de camarão. Ele dá pra servir sozinho, como se fosse um cremezinho de galinha, certo? Dá pra servir acompanhado de um arroz, que já fica uma refeição. Arroz, gente, adoro, hein? Ou então, se ele ficar numa consistência menos grossinha, já dá pra colocar em cima de um peixinho empanado. Então, é bem versátil. Ai, gente, eu gosto dele de todo jeito. Eu acho que eu quero de todo jeito esse creme de camarão. Gente, camarão é bom demais, né? Acho que só quem sofre é quem tem alergia. Mas vamos aí pra nossa cartelinha da receita. E você que tá acompanhando pelo Instagram, se quer acompanhar também a receita, vai lá no Instagram do Bom Demais, que a gente compartilha a receita também lá no Instagram do Bom Demais. A gente já tá colocando aqui as verduras pra gratinar, dourar, né? Isso, pra elas darem aquela murchadinha. Pronto. Pra ficar bonitinho. Certo, ó. A gente compartilhou. E se você tem alguma dúvida também, pode mandar pergunta pra gente, que a gente esclarece aqui com você que tá acompanhando a gente de casa, tá certo? Bom, já coloca aqui todas as verduras. Tem que ter verdura, né, gente? Sem verdura fica sem gosto. Mas tem aquela pergunta que não quer calar. Stefânia, como é o tempero do camarão? É o mesmo do peixe? Ou tem alguma coisa diferente? O que é que eu coloco? Olha, é o seguinte, tempero pra peixe, camarão, é sal e limão. É o básico. É, né? Às vezes a gente fica, menina, uma vez eu fui fazer lá em casa, botei tanto corante no peixe, eu disse, é que o peixe horroroso. Gente, corante não é tempero. Corante é pra dar cor. É, verdade. E a mamãe falou assim, mas desde quando que tu viu que corante é tempero? Não é? É, porque o peixe fica branco, né? Aí eu laspeiei por antes. É, a gente tem que entender que a própria carne já é branquinha. Já é branquinha. Agora a gente também tem que saber como usar, né? Não é direto na carne, tem que colocar assim, né? Porque se a gente coloca tanto tempero, a gente perde o sabor original do peixe, do camarão. Perde o sabor original, né? Que é o que faz toda a diferença, né, minha gente? Bom, enquanto ela deixa aqui o nosso temperinho pegando o gosto, já já eu volto aqui de novo. A gente só vai gratinar esses camarões maiores, que é pra gente decorar no final. Ah, gente, tem uns camarãozinhos ousando. É, abrigu só um pouquinho de azeite com margarina ou manteiga. Bota o azeite e a margarina ou manteiga, né? Isso. Bota os dois? Os dois. Por quê? É pra não... A gente bota o azeite pra não queimar a manteiga. Ah, pra não queimar a manteiga. Deixa eu ligar aqui o nosso exaustor. Ó, volto já já. Eu vou logo na minha cozinha, porque eu vou falar aqui da minha farinha de truídeo Matilde, minha gente. Você sabe o que eu amo, né? Eita, camarãozinho deu água na boca. É quase um creme de... Um vatapá, que eu ia falar. Isso. É muita gente que não sabe fazer o vatapá mesmo. E faz o creme. Então faz o creme, já faz bonito. Dia dos namorados tá chegando. Chique. Acho chique, viu? Agora eu te pergunto, o que você botou aí dentro? Pronto. Aqui, Estevam, depois que as verduras secaram, né? A gente acrescentou o camarãozinho salgado, que é aquele pequenininho, que a gente tem que colocar primeiro ele pra escaldar, pra tirar um pouquinho do sal, certo? E depois a gente acrescentou leite de coco, leite com amido de milho. Ah, entendi. Que é pra dar aquela engrossada. Aí pronto, né? Pronto. Gente, a gente pensa que é muito difícil, né? Mas não é. O segredo é misturar o amido de milho separado, né? A gente já mistura já com o leite. Ah, já mistura com o leite, que é pra não embololar. Quando terminar aqui, a gente vai acrescentar o creme de leite, certo? E pronto, finalizou. Gente, olha só que bacana, né? Mas ó, enquanto ela mexe aqui o nosso creme, super prática, a gente sempre acha que é super difícil, né? Pra você também que gosta de fazer várias receitinhas em casa, sabe que a moinha um piauí chegou chegando, fazendo a diferença na sua cozinha, porque as receitas saem muito mais deliciosas, porque a nossa farinha de trigo é fininha, as sementes vêm da Argentina muito bem armazenadas e quando chega aqui, passa por um processo de moagem que faz a diferença na sua receita. É incrível e você pode ver, claro, fazendo a receita aí na sua casa, ó. Tem com fermento e sem fermento. Solta aí. Hum, que cheirinho maravilhoso é esse, hein? Não te falei? O moinho piauí está com uma linha de farinha de trigo pensada especialmente para quem ama cozinhar. E o melhor de tudo, que não abre mão da qualidade. A Matilde tem farinha tradicional e também com fermento. Sabe, amiga, quando preparamos uma receita e nela sentimos todo o cuidado, carinho e amor no sabor que vamos oferecer. Essa farinha tem amor. Tem muito, amor. E eu sou apaixonada pela moinho piauí. E pela nossa Matilde, você encontra em todos os supermercados, no Ferreira Supermercado e em todos os supermercados, para você levar para a sua casa e fazer o seu bolo, a sua panqueca, fazer o que você quiser com a nossa farinha de trigo. Eu te garanto que você usando essa, se você ainda não usou, você não vai usar outra nunca mais. É fininha, não embolola quando você vai fazer suas receitas, porque faz fereira. É importante, né? O embololado, comer aquele tufo, não é bom, viu? Não é bom. Eita, olha só na receita de hoje. Caramba! Eita! Gente, deu água na boca. Olha aqui a receita do dia, ó. Olha só a receita maravilhosa. Minha, hoje eu estou muito... Gente, que lindo, viu? Fica um creme mesmo, assim. Só depois que ele ficou grossinho, a gente acrescentou o creme de leite e é só servir e decorar com o camarão. Vai dosando, né? O creme de leite. Leite, creme de leite ou só? O leite é porque às vezes a gente pode deixar um pouquinho grosso, aí quer deixar mais fino, né? Eu estou com água na boca aqui hoje, viu? Lembrar que à medida que ele vai esfriando, ele vai ficando mais grossinho. Não aguentei, gente. Vou ter que provar. E Stephanie, com esse creme de camarão, a gente fez com 500 gramas de camarão salgadinho. Então é bem pouquinho, dá pra todo mundo fazer. Ô minha gente do céu, de maia levantei e estou aqui, estou no céu! Que delícia, mulher! Não é? Então aí a gente, a pessoa pode entrar no nosso Instagram, pedir, a nossa loja faz entrega, tá bom? E as recetinhas vai estar no nosso Instagram também, da nossa loja. Vai estar no Instagram da loja, né? Menino, mas tá boa. Olha, eu comei minha boca enchendo d'água. Gente, que coisa impressionante. Eu tava a briga agora aqui na TV, querendo. Eita, delícia! Calma aí, que já já eu volto aqui de novo pra gente se despedir, viu? Viu aí, né? Tô aqui quase acabando de comer minha receita. Gente, a única móvel de decoração fica ali na Avenida João XXIII. Tem estacionamento próprio. Todo cantinho aqui foi pensado e pode também ser pensado aí na sua casa, tá? Então não perde tempo não. Já deixa a sua casa linda com a única móvel de decoração. Bom, Ana, finalizamos, né? Isso. Gente, tá uma delícia. E é uma receita bem facinha, dá pra todo mundo fazer, fazer aquele charme. Recebeu alguém em casa? Olha o que lindo, né? É. E é como eu te falei, dá pra se deixar ele mais fininho, coloca em cima de um peixe empenado, pode servir acompanhado de um arroz, que já é uma refeição. Não, eu ia te dizer, meu almoço. É almoço aqui. Olha aqui minha cubuca já pronta. Pronto. Mano, muito obrigada por você estar aqui comigo hoje, tá bom? Saber mais aqui da nossa receita, segue o Instagram, né, amor? Isso. Beijo, minha querida, mais uma vez. Eu que agradeço. Tá aí o Instagram, a R Pescados, tá? Tem tudo que você quiser, né? Tem. Tudo que eu usei aqui, a gente encontra lá. Então tá aí.